Salve galera, começando mais um vídeo do canal Bota Mochila e hoje nós estamos aqui em Pouso da Cajaíba, é uma praia que fica em Paratimirim, como vocês podem ver o lugar é surreal, a gente vai estar mostrando para vocês aí, é uma pequena vila de pescador, tá? O seu acesso pode ser feito por trilha, mas demora muito e o percurso é muito longo, e o outro acesso mais rápido é de barco, partindo de Paratimirim ou Paratim, Paratim a gente gasta mais ou menos umas duas horas, de Paratimirim uns 50 minutos aí, tá? Na descrição do vídeo a gente vai estar deixando algum contato de alguns barqueiros para vocês, caso vocês precisem, e no recorrer do vídeo a gente vai estar mostrando toda a extensão da praia para vocês aí, aqui a gente tem a opção de campo ou alugar a casa de pescadores que moram aqui, né? E tem uma pousada também, eu recomendo a vocês aí, trazer os mantimentos de vocês e tudo mais, porque a estrutura aqui não é tão boa, é um pouco roots ainda, beleza? Então fica ligadinho até o final do vídeo, para a gente mostrar tudo para vocês aí, tamo junto! Tchau! 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 É isso aí galera, chegamos ao final de mais um vídeo, estamos aqui com o meu amiguinho que eu fiz aqui, Matias Ficou impressionado com o drone, espero que vocês tenham gostado, se gostou se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like Quem vier para pouso vai conhecer o Matias, porque aqui atrás tem um barzinho da família dele aqui, super recomendo para vocês aí Fica já mais uma dica, e não deixe de se inscrever no canal, mais uma vez reforçando aí que isso ajuda muito a gente Nos comentários aqui, deixa aí o que você gostaria de ver, o lugar que você gostaria que a gente gravasse, isso aí é muito importante para a gente É o nosso amiguinho dando um alô para vocês aí E é isso aí galera, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, um grande abraço